Gente, boa tarde! Gente, como sempre, né? Eu gosto de compartilhar com vocês o meu almoço. E hoje não poderia ser diferente, né? Tô falando bonito, né, gente? Olha só! Eu quero mostrar aqui pra vocês o meu almoço de hoje, dessa sexta-feira, gente. Sextou! Hashtag sextou, né, gente? Como diz... Como diz um... Um pastor nosso conhecido. Que é a gíria, né? Que todo mundo fala aí. É sextou, é todo o gorro. É a nova gíria que tem agora. Bem, gente, a comida é gíria. É um portão. É, mas só na gíria. A gíria é cristão e gíria por gíria. Ah, mas eu acho que se torna uma gíria. Bem, gente, olha só. Eu coloquei aqui o feijão e o arroz. Mas só que minha mãe falou que era pra não ter colocado o angu por cima da carne. Eu esqueci desse detalhe. Não, não. A carne por cima da almoço. A carne por cima do angu, é, gente. Inverti aqui a coisa. Gente, olha só. Carninha moída. Com bastante molho. Molho... Minha mãe fez esse molho caseiro, gente. Ela comprou o tomate ali. Ali no seu Francisco. Que fez esse molho caseiro de tomate. E olha, gente, a carne é... Eu misturei um pouquinho do molho que eu tenho. Ela misturei com o molho que ela tem. Eu botei três tomates bem vermelhinhos. É a carne normal. Eu botei um pouco do molho. É a carne normal. Carne moída, gente. Tem carne... Hoje a carne moída, ela colocou... É... Nos vista calabresa nessa carne moída, gente. Olha só. Coentro. E olha como é que tá amarelinho, gente, esse pubá. Uma delícia, né? Essa polenta foi feita com pubá, água, um pouquinho de sal, açafrão da terra. Tá vendo aí, gente? Sem gordura. Sem gordura nenhuma. É só... Amarelinho, tá uma delícia que eu já experimentei. Tá muito bonito, né, gente? Eu quero mostrar aqui também como que está na panela. Olha só. Olha, gente, que bonita essa panela. Com a carne moída, né? O coentro. Olha, gente. Hum! Vou fazer igual aqueles comerciais, né? Vem com aquelas coisas bonitas, assim, mostrando. Aí vai caindo assim. É bonito, né, gente? Quando a gente vê, dá água na boca, né? Mas às vezes quando compra, não é tão gostoso assim. Mas aqui não, gente. Aqui é gostoso. Aqui é gostoso mesmo. E, gente, olha só a panela com a polenta. Tem lugares que se fala polenta, tem lugares que se fala angu. Aqui a gente fala angu. É o anguzinho, gente. Uma delícia, né? Uma delícia. Uma delícia. Chega que tá subindo o vapor. É o aguzinho que se fala polenta. É, tem um feijãozinho. É. Ah, tem um feijão aqui que tá cozinhando, que eu não sei com quem que é. Não é? Ela vai mostrar isso aí. Ela vai mostrar lá no seu canal. Vai mostrar, gente. Gente, teve até uma amiga aí que comentou, perguntou se minha mãe trabalha de cozinheira. Comentou lá no canal dela. Aí ela até falou que ia responder. Ela já trabalhou de cozinheira, assim, mas tudo que ela sabe, né? Tudo que ela sabe, tudo que eu sei também, que eu aprendi com ela, né? Ela aprendeu com a mãe dela, né? Ela aprendeu com a mãe dela. Porque minha avó cozinhava muito bem. Ela tava até falando que minha avó fazia um carrê e não colocava água. O carrê ficava ótimo. Ficava bem cozidinho, mas ela não. Ela já coloca água, porque ela não sabe... Tem coisas que ela não sabe fazer, igual a minha avó. Mas, sabe o que eu sinto saudade, gente? Eu sinto saudade do feijão da minha avó. Era muito bom, bem temperadinho, com alho, com sal, uma delícia. Tinha tudo dentro. Tinha a orelha, tinha uma abaca, meu Deus me livre. Ela tinha tudo, é carne seca, tia. Ela botava carne seca, geralmente era carne seca com linguiça, mas ela botava, às vezes, costela de boi. Deus me livre, não gosto de comer rabo de boi, não. Gente, olha só, pedi pra minha mãe mostrar aqui, olha, gente. Vamos ostentar com o Guaraná. Pois é. Ih, olha lá a marca. Ah, não tem problema, não. Me patrocina aí, Antártica, que eu vou fazer as propagandas legais. Gente, meu pai trouxe esse Guaraná, acho que foi ontem. Ih, nós estamos estreando ele hoje. Dois litros e meio de Guaraná. Aqui, ó. Bota aí no copo pra mim, que eu vou beber um pouco. Já tá lá, no copo de plástico. Eu não tenho a plástico. Tchau. Então, pessoal, esse é o nosso almoço de hoje, dessa sexta-feira. Comentem aí se vocês gostaram desse almoço, que eu tenho certeza. Eita. Eu tenho certeza que vocês devem... Você sentiu o cheirinho, gente? Não, não. Como é que a gente vai sentir? Quando liberarem a gente pra sentir, aí a gente vai sentir. Do jeito que a tecnologia tá hoje em dia avançada. Daqui a pouco a gente vai poder até se... Se transportar. Se transportar, é. Você vai esticar o braço. Você já pensou? Deu-me livre. Eu acho que a Vera vai gostar lá dos Estados Unidos, dessa comida, né? Vera não, a Raquel. É Raquel, é a Vera. A Vera é daqui. Ah, tá. Fiz confusão. Eu tenho certeza que as amigas aí vão gostar. A Vera sim que gosta. Mas a Raquel que tá lá longe... Nos Estados Unidos. Mas eu perguntei ela como é que é o fubá. O fubá lá, lá, deve ter... Tá vendo, Raquel? Porque é fubá, farinha, importação. Raquel, minha mãe tá perguntando como é que é o fubá aí nos Estados Unidos. Deve ser quase a mesma coisa, né? Não, se lá tem. Ah. Se lá tem a vontade no mercado. Se aí tem a vontade. Vários tipos de fubá. Eu comprei o branquinho. Se tem também mandioca. Como é que é lá? Tá vendo, amiga? Responde aí. Mandioca, aipim. Responde aí, amiga Raquel. Raquel nos Estados Unidos deve mostrar essa comida. Essa comida é... Inclusive, ela pediu pra mim ver, amiga, tanta coisa. Mas eu vou ver sim, tá bom? Pode deixar que eu não esqueci que eu vou ver uma receita no teu... Qual o nome? Blog. Pra mim fazer. Nossa amiga, é baiana? Pergunta ela se ela é baiana. Se esse angu é mineiro, é baiano? Que angu é esse? E angu molho? Quando eu era criança, eu só gostava de angu é baiana. Aham, é esse. É esse. É, mas o meu era... Eu fazia aquelas fissuras todas, gente. Que a Márcia, eu falar o que ela vai... Não vai querer nem comer mais. Mas o meu pai também, às vezes, comprava. Até trazia, gente. Assim, no isopor. É uma delícia. Da rua. Da rua. Da carne assada. Agora a minha mãe vai colocar mais comida. Pra Luísa. Vou colocar mais aqui. Olha, gente, como é que Luísa... Olha como é que tá o prato da Luísa, gente. Gente, eu nem... É, já é embolada. Eu nem esquentei o arroz, porque tava tudo tão quente. A Luísa tá rindo. Eita. Eu vou lá, tá, gente? Vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com vocês. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Minha mãe tá pedindo pra me liberar a cozinha. Vou liberar pro meu estômago. Servido, minhas amigas. Beijo. Quando vocês... Se vocês tiverem uma oportunidade de algum dia vir na minha casa, vai ser um prazer cozinhar pra vocês. Ui, já parece ela que cozinha. A gente vai fazer um vlog legal, já pensou? Beijo.